Olá, salve, salve! Começando mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE, com muita informação e cultura na tua TV ou dispositivo móvel. E hoje a gente conversa com o Capel Furnan, diretor de cinema e especialista em efeitos especiais, que está em Porto Alegre, e também é artista plástico, que está em Porto Alegre para a estreia da terceira temporada do CineLab e também o lançamento do filme Três Histórias Estranhas 2 e tem mais outras cositas aí que ele conta depois para nós. Outros eventos que acontecem também pelo Estado, tu confere na nossa agenda e ainda tem música ao vivo, sim, sempre temos música ao vivo com a banda Will in the Lights, então bora de som, rapaziada! Deixa eu vestir a blusa que tu não gosta, pra sair na rua ao teu lado. Quero te tragar Como um cigarro mento ao lado que tu fuma e eu não gosto Quero te tragar Sentir Pra poder voltar a ser Pra interpretar o fim Pra interpretar o fim A parte de quem lá não é A parte de quem lá é A parte de quem lá é A parte de quem lá é Paz, a parte de quem lá é O tempo que dá pro que teня Com o bafo da rua Aos cantos do sofá da sala Será um palco Para que eu seja Tua O teu tempo perdido E o teu tempo perdido E o teu pó de café Deixa eu te sentir Pra poder voltar ao sol E o teu tempo perdido É parte de quem vai morrer Sou teu arte O teu corpo molhado O teu sexo forte O teu som Fazendo som ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco tem mais música A gente conversa também Sendo que o Radar hoje é tiro reto Não tem nem intervalo É tipo aquele som Não para, não para, não para não Bom, a 13ª edição do Fantaspoa Começa amanhã Dos 120 filmes exibidos Além dos 120 filmes exibidos As 120 exibições Terão outras várias atividades E uma das figuras Que o festival recebe Esse ano Não só esse ano Mas já recebeu outras várias vezes É o Capel Furna Cineasta, artista plástico E diretor De efeitos especiais Ele está com uma exposição Que fica em cartaz Durante todo o festival E nesse final de semana Participa da pré-estreia Da terceira temporada Do CineLab E da estreia Do longa 13 Histórias Estranhas Parte 2 Tudo bom, cara? Opa, tudo bem? Boa tarde Bom, mais uma vez Bem-vindo aí a Porto Alegre E ao festival Já participou do festival Várias outras vezes, né, cara? Obrigado A gente é meio uma constância Aqui no festival Toda vez que a gente tem Um projeto novo O Fantaspoa é bem bacana Nesse sentido de apoiar Projetos independentes De cinema Cinema de gênero fantástico Também Mas ele dá esse incentivo Pra gente conseguir ter Um lugar de exibição Um lugar que a gente Se sinta bem Porque é um festival Diferente dos outros No sentido da formalidade É um festival Que você tem realizadores De filmes com orçamentos Milionários E filmes com orçamentos De 10 reais E os dois convivem No mesmo espaço Trocam as mesmas ideias O acesso ao público E o acesso do público Com os realizadores É muito próximo Então nesse sentido É um festival Bem acolhedor Falando nessa questão Dos orçamentos Já trabalhou em produções Diversas Até as produções Com o cheiro do ralo Do Celto Mello Aquela função toda E mas também Tu tem um programa Trabalha numa série Da qual eu trabalho Justamente com essa ideia O que fazer com pouco orçamento Ou como fazer Que é o CineLab Que tu trabalha com mais dois parceiros De já há algum tempo Que vocês trabalham juntos E vocês estão mostrando Aí No sábado Uma pré-estreia Da terceira temporada Desse projeto Isso, cara? Quase É... Quase Eu trabalho com Armando Fonseca E o Rafael Borg Que além do CineLab Eles são meus sócios Da produtora A gente tem uma produtora A Infravermelho Filmes E a gente tem vários projetos E de certa forma O CineLab Foi um programa Ele é desenvolvido Pela Boutique Filmes Que espelha Muito isso Que a gente faz Então ele é meio que O que a gente mostra lá Não é tão diferente Infelizmente Das circunstâncias Que a gente tem No dia a dia Então como a gente produz É... Os nossos projetos São independentes E são com o nosso dinheiro E ninguém aqui é rico A gente tem que Se virar de algum jeito E o programa Espelha isso Nesse sentido de Quem quer fazer cinema Pode fazer cinema Quem quer fazer cinema Com efeito especial Com sangue Com tiro Com violência Pode fazer Tem o jeito Que a gente acha certo Que funciona pra gente E que reflete muito No produto Então o CineLab Ele tem uma Uma... A ideia é Mostrar E aí gente Tá afim de fazer um filme Vamos lá fazer E ele vai ser Nesse domingo A terceira temporada É... É... Vai ter a estreia No Fantaspoa De dois episódios As datas O sábado é o outro O sábado é o três histórias É o três histórias estranhas Às nove e meia da noite Na Cinemateca Capitólio E o... Os dois episódios inéditos Da terceira temporada Do CineLab Vai ser na Cinemateca Capitólio Também Às sete da noite Do domingo Tá? A gente vai estar lá A ideia é passar Dois episódios A temporada estreou Semana passada No canal Sci-Fi Mas a gente vai passar Dois episódios inéditos E depois vai trocar Uma ideia Vai ter bastante gente Que trabalha com a gente Isso que é legal também É... Na sessão de curtas Do sábado e do domingo Tem vários realizadores Que a gente trabalha junto Então tem atores E atrizes Que participaram Do programa Participaram Dos nossos filmes E vão estar lá Com seus curtas Com seus projetos Então Isso que é legal A gente Pô No caso A gente é de São Paulo Trabalha com o pessoal De São Paulo E vem se encontrar aqui Pra assistir o filme Massa E a exposição Vai ter Aí a exposição Já abre o festival E a exposição Fica durante o festival Inteiro Né, cara? É A exposição Ela chama Restos Ela vai abrir amanhã Com a abertura do festival Dia 19 E vai até o dia 5 Na Cinemateca Capitólio Fica numa sala especial Pra exposição lá E a ideia A exposição chama Restos A ideia é Eu trabalho com o cinema Desde 98 Fazendo efeitos especiais E cinema tem uma Coisa assim Às vezes você leva Semanas e meses Pra fazer um negócio Que vai durar Dois segundos na tela Então o cinema É uma mídia que Depois que você Filmou Registrou O acontecimento Ele deixa de existir Porque o cinema Principalmente hoje em dia Ele não existe concretamente Ele existe como um arquivo Ele se projeta Ele lá e tudo mais Mas aquele momento Da realização da cena Não existe O processo inteiro Pra acontecer aquilo Não existe O espectador Raramente está ciente De como foi Porque às vezes Passou E o trabalho Que deu pra fazer Tudo aquilo Não reflete no filme Porque o assunto Do filme É o filme Então a ideia Com o restos Foi como pegar Esse processo Desapropriar ele Do veículo cinema E colocar ele De uma forma Mais concreta Representando No meu caso Como foi Em termos de emoção De esforço De Às vezes De dor De sentimento No quadro Então eu pego Partes De filmes As coisas que sobraram Nos filmes Os refugos Até O lixo Restos E reestrutura E coloca Nos quadros Pra tentar De alguma forma Distorcer A linguagem Cinematográfica No quadro Pra uma outra Expressão artística Bom É isso aí Obrigado Pela tua presença Aí cara E o encontro Você E mais a galera Toda lá No Fantaspoa No Cinelab Diga Diga Só repetindo Então Só confirmando Então Sábado Sábado Às 21h30 Na Cinemateca Capitólio A exposição Tá constante Histórias Estranhas 21h30 No Capitólio E Cinelab Domingo 19h No Capitólio Também Certo cara Valeu a presença Valeu Tamo junto Fica aí Senta aí Vamos curtir uma agenda Que a gente vai chamar agora Pra mostrar outros eventos Que se tiver pelo estado E quiser dar uma banda ainda Aí no final de semana Confere outros Eventos Na nossa agenda E na sequência Tem mais música ao vivo Com a Will in the Lights A vida insiste em apressar Mas a chuva vem de longe É de duas a roleta Enrola na repartição Tua na pureza Com a Will in the Lights A mãe meuffy com a Will in the Lights A mãe meuffy com a E na sequência Tua na sequência Mas a persiste em apressar A mãe meuffy com a Willins E a不起 com a Will in the Lights A mãe meuffy com a Willing A mãe meuffy com a Willing Agradecemos independente das dores Damos graça e louça Agradecemos a todos 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 Atualmente Agradecemos a todos 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 Tchau, tchau